Fala meus amigos e amigas, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Aqui é o Zika e hoje vamos reagir aos vídeos do X-Race. É um canal super bacana, ele mostra vários acontecimentos do dia a dia com motos, carros, ônibus, aviões, fusão. Só não tem nave espacial. Como é sexta-feira, eu trago pra vocês um vídeo diferente e eloquente pra gente reagir junto e assistir junto, beleza? Lembrando, sexta-feira, toma cuidado no rolê e bora pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa O cara dando um rolêzinho de moto, deve ser no interior de São Paulo. A maioria dos vídeos são de lá, ó. Nossa, olha a linha. Perigo da porra. Oita merda, bora. Ele tá com o chileno ainda. Ele tá com o chileno ainda, com o cerol. Caralho. Que foda. Que foda. Perigo, eu tenho que pôr uma anteninha nessa moto, hein, mano. Tem uma anteninha, né, que você coloca. Vindo como que a bicha laçou o retrovisor? Já no pescoço. Não, de louco. Um PCXzinha azul igual ao Animax. Nossa senhora. O cara não dá seta. E da esquerda vai pra direita. Que quando eu gravo a noite, eu só publico no outro vídeo. Ela dá porra. De frente, mano. Um ônibus, mano. Essa curvinha também. Tá maluco, velho. Vocês viram aí, mano. E aqui é dois sentidos, mano. Achei que eu sei. Olha o motoca. Olha o Juca. Esse é o canal do Juca. É bom o canal dele também. Olha. O cara parou aqui, deixou o motoqueiro ir. Ai. Caramba. O blusão tinha que ter visto. O blusão entrou, pô. O blusão tá errado. O blusão tá errado. Não é maluco? Mas nem certo. Tinha que ter precado antes. Olha. Tinha que segurar isso aí. Motoqueiro é foda também, velho. Porra. Sabe por que, motoqueiro é foda? É... A moto é foda. Não é motoqueiro. A moto sempre vai tá mais rápida que o carro. Então, acontecer as coisas, sempre é mais fácil acontecer pro lado do motoqueiro. Ele é sempre prejudicado. Então, sempre dê prioridade ao motoqueiro, cara. Ele quer... Ele vai querer te passar. Ele vai querer te passar. Te entrar na tua frente. Tá do outro lado. Tá do outro. Então, deixa o motoqueiro passar, cara. Dá prioridade a ele. Ele é quase igual ao PDS. O PDS é mais ainda. Entendeu? Tem mais prioridade ainda. A galera reunida. A sua motoca nervosa. A cabazaca. A Suzuki ali. Um, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quinze motos. Olha a velocidade dos caras, velho. Velocidade é um perigo. Olha. O cara aí... Hum, meu Deus do céu. Vai pra direita, rapaz. Não. Complicado, hein? Eita, porra. Olha o cachorro. Cachorro? Cachorro? Que cachorro? Eu não sou cachorro, não. Que bicho é esse? Falta de atenção. Ó. Ah, não creme. Puta, buraco. Olha o tamanho do buraco. Ele caiu. Nossa, cara. Ó. Eu achei que a treta era ali, ó. Porque esse aqui, ó. Entrou pra lá. E esse aqui... Deu a volta no rotatório. Quem que tá certo? Quem que tá errado? Não sei. Certo. É por aqui. O cara foi na contramão, pô. O cara desse aqui tá maluco, esse cara. E o cara ficou olhando, porque... Acho que eles bateram ali, ó. Chegou a bater, ó. Ó. O cara olhou pra frente e deu B. Ó. Olha o tamanho do... É bem no bueiro o cara caiu. A boca do bueiro. Puta, velho. Caramba. A roda prendeu no bueiro, exatamente. E que bueiro filha da puta, hein. Gigante. Nossa. Tá frio, hein. Puta peça. É, assim que os carros forem, ela vai. Ela foi junto. Ai, meu Deus. É. Um foi, ela foi atrás. Não. Vai na sua. Olha o seu, pô. Morri. Nem eu vi. Aí é zica, hein, mano. Olha o zica aí, pô. Vem na volta. Ó. Abriu a velocidade do cara, ó. Nossa. Meu Deus. Cara, o coração do cara foi a mil. Olha o outro botou o cara atrás, velho. Cê tá louco. Ó, não dá pra ver, cara. Cê viu? O cara tá... Sei lá quantos por hora aqui, ó. Ele tá 100 por hora. Tá vendo aqui, ó. Ó, 104 por hora. Essa via não é de 100 por hora, mas nem aqui, nem na... Na expressa de Miami, lá em Jupiter, em Marte, cara. Pelo amor de Deus, velho. Beleza. Tá sabendo legal. O cara tá muito rápido. Demora muito mais tempo pra ele brecar. Então, meu amigo, não tem jeito, cara. Esse aqui tá errado? Tá errado. O outro tá errado também. Então, os dois estão errados, velho. E aí, causa acidente. Quando um tá errado, já causa acidente. Imagina dois errados. Uma foi? Não sei. O que foi que aconteceu? Não sei. O senhor capotou o carro? Não sei. Eu tô lhe fazendo outra pergunta. Estou lhe respondendo. Não sei. Bebeu hoje? Não. Não bebeu? Não sei. Não sabe o... Não sei. Como é que foi o acidente? Não sei. Vai ficar só no não sei. É. Dirigir o embriagado, o senhor sabe o que é crime. Não sei. Não sei. Não sei. E esse sangue na cabeça? Não sei. Também não sei. Também não sei. Tem alguma pessoa com o senhor no carro? Não. Ela sozinha? Não sei. Como é que foi a situação? Como é que foi a situação? Não sei. Perdoar. Não sei. Ela sozinha com cheiro de água. Não sei. Você tá sentindo? Tô. O problema é seu. Beleza. Tá sabendo legal. Olha, nem vê, cara. Não dá pra ver aqui o cara, velho. Não dá pra ver o carro saindo, ó. Agora que ele viu, tá 105. Ele tá... 50 metros do cara, velho. Brecar não ia brecar. Ainda bem que ele conseguiu sair. O outro é bem imbecil. Não olha o retrovisor, pô. Nossa. Meu Deus. Olha o outro também, orelha seca. Calma, pô. Vai devagar, meu filho. Entendeu? Essa é real, velho. Ah, o motoqueiro, porra, vai falar. Ah, o cara tem que olhar longe. O cara tá erradíssimo. O cara do carro tá erradíssimo, bicho. Mas tu tava sempre por hora, velho. Também tu tá errado, entendeu? Meu papai. Ah, prequito. O que é isso? Perdão, senhor. Perdão, senhor. Perdão, senhor. É, vai xingar Deus, vai. Eu não vi o que aconteceu. O que aconteceu? Meu papai. Ah. Prequito. Rua de terra. Muita pedra. Derrapou. Ele xingou Jesus. Perdão, senhor. Pede perdão mesmo, senão você tá na roça. Perdão. Vai pra dar as contas depois, lá em cima. Esse é o tio. Ih, rapaz. Sai da frente, bicho. Ele vai entrar direito. Ó a velocidade, ó. Vai estar sempre mais rápido, ó. Milha, olha o cachorro. Sai, sai, pretinho. Pelo amor de Deus, pô. Ó. Obrigatório pra parar aqui. Ai. Motoqueiro não viu, cara. Avisa ali. Passar pra lá direita. Não faça isso. Ai. Pegou, pegou. Isso aqui errou. Bateu atrás. Não tem erro. Breca, deixa o Motoqueiro passar, pô. Ai. Ai, 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 ai. Quase. Puxa. Ó, tinha o tiozinho. Librei o copo pro tiozinho passar. Entendeu? Prioridade do tiozinho. Lógico. Para aqui, os pedestres entram. Você tá no meio da rua. Tudo bem. Os carros para. Só que esse aqui, o Motoqueiro veio a milhão. Ele não achou que o cara ia parar ali. Ele achou que o cara ia direto. E quase deu a traseira dele. É fogo, cara. Trânsito, cara. Tem que ficar atento. É foda. Ó. Ó o trânsito. Horário de pico. Cinco da tarde. Cinco e meia. Solzinho caindo. Hum. Olha lá, olha lá. Olha lá, rapaz. Entendeu? O Motoqueiro faz isso direto com o outro Motoqueiro. Carro também, pô. Então, não é só nós de carro que estamos errados. Tá todo mundo errado. Tem que tomar cuidado. Lembrando que a prioridade é pro Motoqueiro. Que o cara não tem carenagem. Não tem para-choque. Não tem vidro. Não tem nada. Entendeu? Então, prioridade pros Motoqueiros. Lógico, pô. E depois o pedestre. Primeiro o pedestre, depois o Motoqueiro, pô. Depois nós. Olha, ó. Foda. E por último os busão que é gigante. Os caminhão. Meu irmão do céu. Faz isso não, meu irmão. Ó. Pilotar contra a luz. Reduz até noventa por cento a capacidade de enxergar. Entendeu? A luz. Final de tarde, como eu falei. O sol caindo. Entendeu? Eu já me liguei lá de trás. A noite também, rapaziada. Olha lá. Cai pra direita. Passar pela direita. Não faça isso. Perigoso. Ó. Ó. Aqui, ó. 120 por hora, velho. 120 por hora. Uma avenida com um posto. Essa avenida aqui é 80, velho. 70. Ó. O cara no meio da rua de bicicleta. Sei lá, velho. Ô satanás. É hoje que você vai visitar o capeta, velho. Pelo amor de Deus, cara. Sai da rua, velho. Que cara maluco. E é isso aí. Quanto por hora? Dá pra ver. 200. Segura, segura. Ó. Já aconteceu comigo. Aqui na Raposo Tavares. Meu amigo. Na curva. A moto. E ela foi assim. Indo até o God Hay. Eu falei, vou bater. Vou bater. Ela voltou. Eu consegui retornar. Quase tomei um capote. Não sei nem se eu ia estar aqui falando com vocês. Ao passar pelas ondulações. A frente da moto fica mais leve. Causando o efeito shima. Shimi. Olha o efeito shimi. Timi. Caramba, cara. Olha as ondulações aqui, ó. Aí a moto vai levantar e vai fazer o efeito shimi. Timi. Meu, que treta, cara. Isso é um perigo, velho. Na hora teu coração sobe. Isso fica doido, velho. O mais impressionante é que a moto possui um sistema de amortecimento de equidão. Que serve para evitar justamente isso. Ah, ela tem um esqueminha essa moto aqui. Pô, a minha não tinha não, velho. Mesmo assim aconteceu, cara. Isso aqui é mó treta. Velocidade alta do asfalto que é uma merda. De boinha, 70 por 80. Fui cair pela direita. Vai dar merda? Não. Beleza. Ó. Esse aí também tá errado. Esse aqui tá certo. Ó, ó, ó. Ponto certo. Ponto certo. Ó lá, deu desculpa. Beleza. Ó, ponto certo. Rapaziada, eu já tô atrasado hoje, ó. Atrasado é apelido. Vai pela direita, vai. Beleza. Tá atrasado, é? Tá atrasado até lá. Cara, você é doido. Cheguei a estressa, ó. Cheguei a estressa, ó. Cheguei a estressa o caramba, mano. Entendeu a acelerada que ele deu? Cheguei a estressa. Ó, o carro já tá ali, ó. Ele tá saindo. Ele vai sair... Parou errado na contramão e vai sair pra cá. Tu também tá errado, ô, Mané. Ó lá. Tá na contramão pra cá. Ele vai pegar a faixa da direita dele, né? E esse aqui tá quanto? Tá a 100 por hora. Uma ruazinha de 50. Então, bicho, os dois estão errados aqui. Acidente vai acontecer. Nesse caso, o cara conseguiu precar. Ó. Cara, você é doido. Cheguei a estressa, ó. É foda. Velho filha da p***. É foda. Lombadinha. Quebrar a mola. Não sei como cada um fala. É, rapaz. Cê não... Que pariu. Nossa. O cara é louco, velho. Quase dá na lateral da moto, hein? O motoquinha tava de boa. Ó o outro aí. Entra sem olhar. Meu Deus do céu. Vai... Fazer outra coisa em vez de dirigir, rapaz. Meu Deus do céu. Vamo ver. Foi mal. Foi mal. Ó, irmão. Foi mal. Aí você mata a unha aí. Foi mal. Então é isso, minha gente. Sexta-feira, rapaziada, tome cuidado. Use sítio de segurança. Cuda capacete. Traféia com uma velocidade muito baixa. Peraí. Ele freia de propósito. É uns malézão. Bração. Dando seta para a esquerda. E vai para a direita. Isso. Isso aí. Certinho. Você joga para a direita, caralho. Eu baguei para a esquerda, mano. Eu sei que é para a esquerda, mas você tá dando seta para entrar. Eu vou entrar na sua frente? Eu morro. Eita, saiu a tecla do bagulho. O caminhão invadiu muito para a esquerda, porra. É o caminhão onde tá? No meio. E é isso. Olhe os índios no capacete. Fique com Deus. Cuidado. Respeita os pedestres depois de sair. Depois do botoqueiro. Depois dos carros. Depois do busão. E os aviões. Nem sei. Nem ando de avião. Tchau. Obrigado. Fui.